Música Música Seus olhos me abrem um caminho Eu sigo e nunca me sinto só Assim eu sigo pra mim Um destino de beijos Vindo em você Quero desaparecer Até o meu fiquinho e tu Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cansa E a gente não se cansa E sempre alça A gente se linda Na nossa velha infância Seus olhos meu varão Me guia dentro da escuridão Seus pés me abrem um caminho Eu sigo e nunca me sinto só Eu sigo e nunca me sinto E a gente não se cansa Amém.